Agora a gente volta a falar de um problemão que o novo governo vai ter de resolver nesses próximos dias. Lula terá de lidar com uma situação que envolve mexer muito no cofre, que são os benefícios e as pensões. E pra explicar melhor toda essa articulação pra gente, eu chamo direto de Brasília mais uma vez a Luciana Verdolim. Luciana, os valores previstos pra este ano são bem acima de anos anteriores, né? Sim, Lívia, existe inclusive uma dificuldade em ajustar as contas. Existia a previsibilidade, por exemplo, de aumento no valor do salário mínimo pra mil trezentos e vinte reais. Isso ainda só não saiu porque eles descobriram que aumentou muito o número de concessão de benefícios previdenciários. Leia-se aí aposentadorias no final do ano passado. A conta é bastante complicada de fechar. O governo ainda tem que lembrar, né, que se preocupar com alternativas que deverão ser colocadas já a partir do primeiro semestre desse ano. O teto de gastos, Lula já avisou que não quer que ele permaneça, que vai derrubar a medida. Pra isso é preciso colocar alguma coisa no lugar. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já disse que deve apresentar uma proposta. A própria PEC, Fura Teto, só tem validade de um ano. Então, antes de agosto, quando segue pro Congresso Nacional a lei de diretrizes orçamentárias, também é preciso propor uma forma de garantir com o pagamento do Bolsa Família de seiscentos reais a partir do ano que vem. Então, são vários problemas da equipe econômica do governo. Há expectativa, inclusive, de manutenção de conquistas anteriores, de conquistas já muito caras à sociedade brasileira, que é a estabilidade fiscal. Pra isso, não se pode gastar muito. As promessas são muitas. Tem promessa aí de retomar minha casa, minha vida. Tem promessa de retomar obra. A equipe de governo só não explicou ainda exatamente de onde vai sair esse dinheiro. Como é que vai fazer pra garantir todos esses gastos. Agora, essas articulações estão sendo feitas. E o recado do novo governo é de que é preciso tratar bem deputados e senadores pra ver medidas aprovadas lá no Congresso Nacional. É preciso esperar um tempo pra saber o que exatamente vai ser proposto pra garantir essa estabilidade fiscal. E lembrando que sobre essa discussão que envolve aposentadoria represada no ano passado e reajuste do salário mínimo, pode ser que nós tenhamos, então, um pronunciamento do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, nesta segunda-feira, né, Verdolim? É sim, ele deve, pelo menos, apontar alternativas. Inclusive, justificar por que esse reajuste, por que esse reajuste tá previsto no orçamento que foi aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado. O novo governo tem até o próximo dia 20 pra sancionar o orçamento. Não sancionou ainda porque tem um monte de problema pra resolver. Até por conta disso, é preciso avaliar aí qual vai ser a alternativa. É muita coisa, muita despesa pra pouca verba. A receita aumentou por conta dessa PEC do furateto, né, são quase 150 bilhões de reais extra-teto, que é uma gordura importante pro novo governo queimar, mas não há dinheiro pra tudo. Então, a expectativa é de que o Ministério do Trabalho explique exatamente como estão essas articulações e deu uma resposta sobre essa possibilidade ou não de reajuste do salário mínimo. Pelo menos, por enquanto, é mil trezentos e dois reais. Vamos ver se a promessa de Fernando Haddad, depois de todas essas movimentações, segundo ele, ministro da Fazenda, esse salário mínimo vai ser reajustado. De que forma isso vai acontecer, é o que a gente vai acompanhar pra ver. Luciana Verdolim, direto de Brasília, trazendo mais articulações do novo governo pra gente.